Bom dia a todos Não que eu veja dessa forma, mas pelo que o Leandro pede para eu exercer em campo, às vezes pode parecer que eu estou exercendo todas essas funções, mas eu venho jogando na função de zagueiro e hoje em dia acredito que o atleta tem que ser versátil Ok, a outra pergunta Tariq, o Bragantino tem um dos melhores ataques, o Botafogo uma das defesas menos vazadas, você acredita em um jogo bastante equilibrado e quem errar menos sai vencedor dessa partida? Acredito que quem errar menos será o vencedor sim, temos que manter a consistência que a gente vem tendo nas partidas, a gente tem encarado esse próximo jogo como uma final, porque é como deve ser encarado os próximos jogos e a gente vai em busca da classificação Ok Tariq, agora com o primeiro objetivo conquistado, gera mais tranquilidade, o Botafogo pode pensar em classificação e se arriscar mais ou tem que mudar o esquema? Nos últimos anos o Botafogo brigou para se manter no campeonato paulista, esse ano quando a gente teve a nossa apresentação, as conversas, a meta nunca foi brigar pelo rebaixamento, sempre foi brigar em cima e pela classificação Hoje em dia ele tem que ser versátil, tem que atuar com o zagueiro, volante, independente de onde ele atuar ele tem que fazer o que o treinador pede e eu acredito que eu venho fazendo isso e independente de onde o zago me utilizar, eu quero ajudar o Botafogo, quero ajudar meus companheiros da melhor forma possível Tariq